Eu trabalho desde os 15 anos dentro do concessionário, meu tio, ele me levou para dentro do concessionário de uma forma de eu também, se não está fazendo nada, vão trabalhar comigo, passava em casa, me pegava e a gente começou a estar tendo gosto da coisa, arranjei emprego dentro do concessionário, me deu oportunidade, fui despachante de veículos, passei para o departamento de vendas de veículos usados, que é uma escola e departamento de veículos novos. Com isso foi surgindo as oportunidades, fui querendo muito aprender, era muito curioso, eu sempre fui muito curioso e eu tive um professor que hoje é meu sócio, que é meu tio, acabou de passar, nós trabalhamos juntos 10 anos dentro do mesmo concessionário e eu fui chamado para uma outra concessionária com uma intenção de ser um gestor, eu fiquei mais 10 anos dentro dessa outra concessionária, 5 anos como vendedor e 5 anos como gestor, entendeu? Ela veio a fechar, aí eu já com um projeto já de, ah, eu quero montar meu negócio e hoje a gente está com essa loja, completamos 3 anos e um ano e meio a gente abriu a outra, né, e mais um ano e meio agora, completando 3, a gente já vai para terceira, graças a Deus, era tudo papel, né, papelzinho, anotando, caderninho, caderninho, tem uns cadernos em casa ainda que eu fico anotando quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que gastou, quanto que vendeu. Hoje, para te falar a verdade, eu uso muito a parte de logística, de estoque, de entrada, de saída, emissão de nota fiscal, é uma bênção para nós, assim, foi um, é muito fácil fazer, o grande problema que a gente tem é tempo, então isso minimiza muito o tempo, entendeu? E é fácil, entendeu? Tanto que você, é fácil você repassar para uma pessoa que nunca mexeu com isso e pegar da noite para o dia. Fazer uma consulta e você não se perder nela, né, você pensar, ah, eu quero uma placa, você jogar tanto pelo CPF, tanto pela placa, tanto pelo nome, você achar o quanto você gastou, o quanto que entrou, o quanto que saiu, e é muito rápido. Ah, o cliente comprou o carro um ano atrás, mas não tem a nota para imposto de renda, você chegou, botou o nome e já emitiu a nota. Eu tenho amigos que não utilizam o sistema, eu ainda pergunto, cara, mas como é que você consegue? Ele, não, eu ainda anoto no papel, mas a minha nota é via prefeitura, eu falo assim, rapaz, pelo amor de Deus, não existe mais isso. Hoje tem a ferramenta na palma da mão, entendeu? Onde eu estou, qualquer dificuldade, eu acesso e está aqui. Voltei, viajei, ah, cara, eu preciso emitir uma nota, eu não estou conseguindo. Não, calma aí, eu emiti a nota, mandei um e-mail e já estava pronto. Hoje, o nosso tempo, eu tenho que minimizar ele o máximo possível, para poder dar atenção ao que mesmo nos interessa, que é a venda, que é o finalizar, que é o atendimento ao cliente, que é a felicidade ali de você estar entregando o carro num processo rápido e tranquilo. A plataforma de vocês, a utilidade dela, ela não é, eu acho que só para, ah, vou botar um carro, vou botar um curso para eu saber. Ela tem muito mais, tem muito mais, até por conta dos sites, de ter os sites, é o integrador, é isso, é botar foto, você está tendo todo o suporte ali para você encaminhar. Tem coisa que a gente não pode ficar mais sem, o revenda mais é um, eu não tenho como ficar sem um sistema desse. Eu não posso ficar sem um sistema desse. Eu falei assim, eu até imaginei, igual meu primo que está com a gente agora, ele falou assim, mas se der algum problema, eu falei assim, não, se der algum problema ligou, está tudo lá. São parcerias que você não pode deixar de ter, vocês são uma delas, a gente não pode deixar de ter vocês.